É caralho, receba! Quem tá no toque é ele, DJ Nescau O vídeo é uma tinta da mão diferenciada, diferencialista DJ Nescau, tá ligado? O brabo tem nome Eu estou sentindo uma preta Receba, receba, dá uma pena Receba, receba Eu estou sentindo uma preta Receba, receba, dá uma pena Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Receba Receba, o cara da lua de empreendedor é o melhor de todos Tratos a Deus, pai Isto foi magnífico E isto vai ser emocional, adeus E consegue você, tenha fé em Deus, pai Tem a fé em Deus, quem consegue, parceiro Ei, ei, ei Desrespeite o rei Receba, receba Leimar de cabeça Ei, ei, ei Desrespeite o rei Receba, receba Leimar de cabeça Eu estou sentindo uma preta Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Quem tá no toque é ele Quem tá no toque é ele Esse dinersão O cara da lua de empreendedor é o melhor de todos Receba Obrigado Sim Graças a Deus, pai O cara da batida e crianças na bola é ele Irã O cara da lua de empreendedor é ele O cara da lua de empreendedor é ele O cara da lua de empreendedor é ele Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Eu estou sentindo uma preta